Gente, começando então com aquela dica deliciosa do Chef André Einstein com uma receita para os carnívoros aí que amam uma boa carne de porco, uma costelinha de porco ao molho barbecue. Confira! Olá a todos que estão assistindo, eu sou o Chef André aqui da Escola Chef Gourmet Maringá e hoje eu vou preparar uma preparação maravilhosa. Uma costelinha de porco com molho de manga, abacaxi, pimenta, que vai ficar sensacional. Mas o diferencial dessa receita não é a costelinha e o molho, mas sim como nós vamos preparar ela. Então, se liga no passo a passo. Para fazer essa receita, nós vamos precisar aqui em torno de 700 gramas de costelinha. Eu coloquei alguns temperos que eu gosto de trabalhar, mas fiquem à vontade, temperem do jeito que vocês gostem. Aqui eu selecionei uma páprica defumada, um pouco de mostarda moída em pó, cebola em pó, pimenta calabresa e um pouquinho de pimenta do reino. E aí, sal a gosto. Vamos lá? Colocar um pouquinho de sal. Gente, pode ser um sal de parrilha, pode ser um sal fino, pode ser um sal grosso, não importa, tá? Todos eles vão ficar muito bons. Então, um pouquinho de sal, um pouquinho de cebola em pó. Cebola em pó, gente, vocês encontram em casa dos produtos naturais facilmente. E dá toda a diferença em um tempero seco, tá bem? Pimenta calabresa. Chefe André, eu gosto de outra pimenta. Eu posso colocar? Claro! Vocês podem trocar, inclusive, por pimenta fresca, cortada bem pequenininha. Uma pimenta dedo de moço, uma combustível. E a nossa mostarda em pó. E um toque de páprica defumada, para dar aquele gostinho de churrasqueira, numa preparação que eu vou fazer na panela. Colocar não plástico filme. E agora, gente, eu vou embrulhar bem essa costelinha, tá? Depois de passar bem o plástico filme, eu vou passar em volta dele um papel alumínio. A intenção é, como eu vou colocar isso aqui numa panela que está com água fervendo, eu não quero que entre água nenhuma na minha costelinha. Para que ela, gente, cozinhe no seu próprio suco, sendo o diferencial da receita. E vai ficar maravilhoso! Vamos lá pôr na panela? Gente, nossa panela aqui, ó, já está com água fervendo, tá? Então, nós colocamos aqui em torno de dois litros d'água, tá? E é importante que cubra toda a minha carne, porque eu vou deixar aqui por 45 minutos. É quase a mesma quantidade de um quilo por hora de cozido, tá bem? Então, aqui nossa carne aqui vai ficar 45 minutos cozido e depois nós vamos finalizar ela. Enquanto ela estiver cozinhando aqui nessa água, vamos preparar o molho de abacaxi, manga e pimenta. Vamos lá? Gente, para o nosso molho aqui, nós temos uma unidade de manga, tome, tá bem? Aqui eu já tirei aquela parte do caroço, aquela parte do meio, tá? E meio abacaxi. Aqui eu estou utilizando o Havaí, mas vocês podem utilizar o Pérola também. Tchau, 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 tchau.